Olá pessoal, mais um vídeo aqui com o pessoal do canal da Peça, falando agora do carro de enchente né Chegou a ser funcionar, primeiro passo tem que fazer, primeiro passo Motor, tá, ver se entrou água no motor ou no câmbio, legal, tirou tudo, não tá contaminado Mesmo assim a gente vai ter que fazer a troca do óleo do motor, tá É, filtro de ar, ver se entrou água aqui também, ver como é que tá, primeiro aspecto do motor, depois ver como é que tá o funcionamento do motor Puxou a vareta né, pra ver se tinha, tava, pode ver que o óleo tá limpo, ó, o óleo tá limpo, tá, o óleo tá limpo, não tá misturado com água Esse carro tem 14 mil quilômetros, é um carro novo, então não, 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 não entrou água dentro do motor Mas por precaução a gente vai trocar, mas não entrou Esse carro, na hora que ele tomou enchente, ele já desligou o carro Então quer dizer, não aspirou água né, não chegou a aspirar água pra dentro do motor Então quer dizer, veio a enchente, ele desligou o carro Então como ele desligou o carro, o ar não puxou né, não puxou água pra dentro do motor Então, ótimo, não deu calça hidráulico nem nada, por quê? Se ele tivesse entrado na água com o carro ligado, nessa altura aqui, provavelmente ia dar calça hidráulico no motor Aí teria que abrir o motor, trocar, ver se... Aí meu, aí quando dá calça hidráulico, biela, enfim, aí tem que abrir o motor pra ver até onde foi o dano da água Ah, se fosse do zero, acho que ele teria que dar um PT no carro né Porque não tem condições, um motor desse pra fazer hoje em dia Vamos fazer umas contas, aí é... Ai, 20 mil reais Né, enfim Então o motor, agora, lógico né, aqui não aconteceu nada, mas a parte eletrônica, por quê? De novo, porque na hora que ele tomou a enchente, ele desligou o carro O carro não deu nada, maravilha, trocou tudo, fez tudo certinho Parte eletrônica, parte eletrônica é assim Lá dentro, onde é que entrou até a água? No meio do carro O que pode ter afetado? BCM, que é o modo de carroceria Tá, a gente foi lá, desmontou o modo de carroceria Que é esse camarada aqui e abriu eles Você viu, ó Detonou de água, o carro não liga Beleza Condenamos o modo de carroceria Os outros módulos já foi tudo olhado aqui, diagnosticado, tá tudo legal Módulo de carroceria Tem que ser um pedido um módulo novo Usado não dá, tem que codificar com a chave Tá legal Airbag Modo de airbag, ó lá Tá vendo, ó Detonou também Tem que ser trocado Módulo novo, tá? Modo de airbag novo Comprou o modo de carroceria E comprou o modo de airbag Vai limpar todos os chicotes do carro Desinabre, tudo certinho Chegou, ó Vai codificar esses dois módulos E ver se tem alguma coisa Afetou mais alguma coisa Módulo da chave O modo da coluna de direção O PCM desse carro vai aqui, ó Tá tudo certinho O chicote Foi desmontado Tá? Vai ser limpo todos os chicotes do carro O produto Tudo certinho Lavanca Vai ser trocada Provavelmente Só que eu preciso fazer o carro ligar Pra Condenar a alavanca do câmbio Carroceria e airbag É isso aí Carro de água, né? Pode ter mais surpresa? Pode ter mais surpresa, sim O módulo da chave aqui Que é a coluna Não afetou Porque a água não chegou até aqui Se chega Tem que comprar também Então O módulo de carroceria Desse carro novo É uns 8 mil reais Né? Comprando lá fora Aqui no Brasil Uns 14 mil Né? E o módulo do airbag Que é 5 mil reais Tem que ser comprado novo Usado Não tem nem como Ser codificado Por causa do chassi do carro, né? Então Esse Jeep É um Jeep Porte médio, né? Que a gente chama Complicado Não vai aguentar Né? Não vai aguentar Mas pode ver que, ó Entrou água nele Mas não chegou a danificar Os módulos dele Externos Não danificou Tá? Tá tudo perfeito E olha, ó Você vê, ó Entrou água até aqui, ó Olha lá, tá vendo? Entrou água Mas, ó Tranquilo O módulo do motor dele Não deu problema Não deu defeito É bem vedado, tá? A gente, lógico A gente tirou precaução Olhou se tinha Resíduos de água Enfim Não tinha Meu, não tem como testar O módulo é assim O módulo A gente tirou o módulo Visualmente Olhou certinho Não tem Não tem nenhum tipo de Resíduos de água Nem nada O teste Desses módulos externos Vai ser na hora Que eu colocar O módulo de carroceria Porque o módulo de carroceria Que vai me comunicar Com o módulo de motor Com o câmbio Né? Então Com essa caixa de fora aqui Que é a caixa de fuzil É Do motor que a gente chama Primeiro eu vou ter que Reestabelecer essa comunicação Eu reestabelecendo Essa comunicação Aí eu consigo Verificar Com o aparelho O que está acontecendo Com o scanner O que está acontecendo Com os outros módulos O que acontece Esse camarada É o coração Interno do carro A comunicação Começa por ela Então Se danificou ela Não tem comunicação A chave não liga Então Pela rede CAN Não tem comunicação Com o módulo de motor Trocou o programa Aí a gente vai ver Até onde foi o dano Agora Primeira parte interna A ver onde foi o dano Lá Na parte eletrônica Depois A gente passar Para a parte externa Eu tenho que Restabelecer Essa comunicação Senão não tem comunicação Nem com o câmbio Nem com o módulo do motor Troca esses módulos Passo o scanner Programa Opa Vai comunicar Comunicou O óleo do motor Vai estar trocado Tudo certinho Filtro de ar Vai estar trocado Todo sistema aqui Vai estar tudo certinho Não tem água Não tem nada Aí eu dou parte de novo No carro Aí vamos ver agora O funcionamento depois Porque esse carro Não foi aberto o motor Não teve necessidade Bom pessoal Aqui vocês acompanharam Como é que é passo a passo Para diagnosticar E tentar começar A trabalhar com o carro De enchente Lá dentro Verificar módulos E toda a comunicação Reestabelecer lá dentro Para depois Vem aqui para fora Se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Se você precisar De mão de obra especializada Land Service Peça Canal da Peça Não esqueça Se você gostou Do vídeo pessoal Deixa seu like E ativa o sininho E se precisar De peça Canal da Peça E ativa o sininho E se você pode E ativa o find Sensual zu